Você saiu do BBB e você viveu um sonho lá e depois você foi contratada pela Globo, que também é um novo sonho, ou pode ser um pesadelo, porque eu sei como a gente fica muito angustiado com essa pressão que fazem em cima da gente quando a gente vai estrear em alguma coisa. Eu quero saber como foi esse convite, como você recebeu, se você tá sendo generosa com você nesse momento. Tá, tá, eu pulava, eu gritava, eu falava, vocês tão me ligando nessa tranquilidade pra eu fazer esse convite, pelo amor de Deus, gente, tem que ter uma emoção, vamos, sei lá, me avisa pra soltar fogos, porque eu desejei tanto, tá, tá, eu quis tanto isso pra minha vida, sabe, e eu achava, quando eu achava que não era mais possível, veio o convite pro programa, depois veio o convite da Rede Globo pra eu ficar na casa de uma maneira linda, porque eles estão me ajudando em tudo, assim, sabe, nos meus estudos, eles me acompanham, eles me dão todo o suporte possível e imaginável, assim, pra eu acreditar em mim mesma, acho que isso é o mais legal. E quem são as pessoas que te inspiram? Você pensava na Grazi, por exemplo, que falaram, ah, nova Grazi, a Grazi não é nova, inclusive, mas as pessoas, isso é uma pressão, eu acho que isso é uma pressão muito ruim em relação às mulheres, a você e a Grazi, por exemplo. É a comparação, né, não precisa. Porque parece que só pode ter uma, a Grazi tá ali com o lugar dela super sólido, um grande trabalho como atriz e, de repente, quem chega vai tomar o lugar dela, não, ela tem o lugar dela e você não pode ser comparada com ninguém, você tem o seu lugar, a sua história, a sua trajetória, as pessoas querem sempre colocar umas contra as outras. Me preocupei muito quando saiu no primeiro momento a nova Grazi, enfim, isso que soltaram dessa maneira, me preocupei com ela também, porque eu não sei até onde isso poderia... Então, ela é muito fofa. Ela sofreu muito também, ela sofreu muita discriminação no começo por ser de BBB e depois chegou lá e pegou a Amy e falou, oi, perdão, querido, você tá falando comigo? Olha lá. Foi indicada e maravilhosa. Agora, já que você foi comparada com a Grazi e a gente é muito babaca, eu quero fazer algumas perguntas. Você, por exemplo, mudaria o seu nome pra Grazi? Mudaria. Você dormiria com o Cauã? Não. Não, esquece que é casado. Ah, se ele for solteiro? Acho que sim. Ah, quem iria, hein? Ali numa quinta-feira eu faço minha festa. Usaria crack numa novela? Não, numa novela sim. Aceitaria um fígado de Antônio Fagundes por engano ou um rim? Numa novela? É, se ele oferecer na rua eu vou achar muito esquisito, mas acho que é uma novela. Posaria nua? Sim. Ah, vamos. Vamos. Eu tentei, me recusaram na revista, não quis. E como é que você tá preparando pra essa nova carreira? Você tem sonhos também internacionais? Tenho. But do you speaks? Não. But do you, don't you think that it's important to, 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 ai me fodo. And Spanish, no? Não, nada, minha filha, eu mal falo português direito. Então por isso que a gente tá se fazendo, porque eu também falo meu próprio dialeto. Mas eu tô fazendo aula de inglês, tá? Eu preciso valorizar isso, porque tá difícil, mas eu tô fazendo tudo. Você tá fazendo aula de inglês, você tá fazendo futebol ali com Mary Johnson? Importantíssimo pra ficar amiga da galera aqui na Globo. A não ser que você queira terminar com, por exemplo, a Vanessa Bilbor. Que ninguém sabe quem é. Nós somos muito criticadas, eu porque já fiz 12 vezes o mesmo personagem, e você por estar começando. Mas chegou agora o momento da nossa redenção, então eu vou te dar frases, célebres frases, inesquecíveis, pra você dar a sua interpretação do seu modo. Carla Tiohara, o vento levou. Jamais sentirei fome novamente. Jamais, Tata. Eu sentirei fome novamente. Porque eu não vou mais pra Xepa. Gostei. Caraca, e tem um olhar... Ih, não me humilha não. Não vem começando a humilhar a gente, não, porque a gente... Olga Benário, estou grávida, grávida de Luiz Carlos Prestes. Eu não lembro o nome do pai do meu filho, mas eu tô grávida. Tata, eu não lembro o nome dele. Eu sei que começa com alguma coisa de Luiz... Termina com alguma coisa de Carlos Prestes. Carlos Prestes, mas eu não me lembro quando eu conheci ele. Agora Zé Pequeno, dadinho ou caralho, meu nome é Zé Pequeno. Dadinho ou caralho. Meu nome é Zé Pequeno, Tata. Que isso, louca? Mas aí ele é tedesco, olhando pro espelho e falando gostosa pra caramba. Gostosa. Essa frase ela fala pra ela mesmo. Isso tá dando mole de bobeira, mas tá maravilhoso. Sabe que novela é assim, do Nasdaq, tem que chorar. Então eu quero que a gente tente fazer essa conversa agora chorando. Tô com dificuldade. Qual é o seu estilo de filme preferido? Eu gosto de drama, Tata. Baseado em fatos reais. E você tem acompanhado as novelas da Globo? Não tô tendo tempo, Tata. Porra, acabaram de te contratar e você não é capaz nem de acompanhar. Eles me colocam pra estudar de noite, Tata. Mas será que você não consegue prestigiar a própria emissora que te chamou? Eu tô me sentindo muito mal por isso. Você não percebe que eles investiram muito em você pra que você falasse uma coisa dessas. Por acaso, você tem visto a Record, não, né? Você viu a Record com certeza, não foi? Eu conheço! Eu conheço esse merga pra fazer novela bíblica, não é? Eu me caí.